Senhoras e senhores, boa tarde a todos, boa tarde aos que nos assistem, através da TV Alep. O que me traz à tribuna, senhora presidente, nesta tarde, é a nossa Camaragibe. Estivemos hoje em visita no DER ao diretor-geral Rivaldo Melo, que nos recebeu com muita cortesia e com muita transparência para tratarmos do assunto da PE 27, que vem se arrastando há muitos anos e hoje eu não poderia deixar de dar uma satisfação aqui ao povo de Camaragibe, principalmente aos moradores ali de aldeia de Xande Cruz, que depende daquela PE, para transitar. A situação é muito delicada, mas eu saí dali satisfeito hoje, senhora presidente, porque nós fomos avisados que a licitação está em andamento. Segundo Rivaldo Melo, o diretor daquele órgão, disse que a governadora já autorizou as obras e acredita que até o mês de agosto, mais tarde a setembro, vai ser dado início àquelas obras. É uma situação bastante delicada, a aldeia tem crescido bastante e ali trafega muita gente que vai a Xande Cruz, a Vera Cruz, e precisa daquela estrada, precisa também do acostamento, muita gente de moto, de bicicleta, e a gente não pode mais deixar aquela estrada como está. Então, tivemos ali hoje e o diretor se comprometeu com a gente que, se Deus quiser, agora em agosto será feito o serviço naquela estrada, não só um tapa-buraco, mas vai fazer um recapeamento por completo, alcançando ali do quilômetro 5 até o quilômetro 37, onde chega em Xande Cruz. Então, eu quero crer que a governadora vai cumprir esse prometido, essa casa, o nosso gabinete vai estar acompanhando as obras, os serviços, para que comece e termine. Essa é a nossa palavra dessa tarde, senhor presidente. Muito obrigado.